Boa tarde, senhoras e senhores. Eu pensei que eram 15 minutos, aqui tem 10. Já me atrapalhou o cronograma. Mas eu devo dizer o seguinte. O Brasil é detentor da mais rigorosa, da mais exigente norma a relacionar a atividade rural com o meio ambiente. Nenhum país do mundo dispõe das exigências que se faz ao produtor rural do Brasil. Nenhum produtor americano, europeu ou asiático está submetido a ceder 80% da área da sua propriedade para a proteção do meio ambiente, como no bioma Amazônia, que corresponde a mais da metade do nosso território no Brasil. Nenhum produtor americano está submetido a oferecer 20% ou 35%, como é o caso da Mata Atlântica, do Pantanal, do Cerrado, para a proteção do meio ambiente. Nenhum produtor europeu tem que estabelecer na sua propriedade as chamadas APPs ou matas ciliares ou proteção de nascentes que o produtor brasileiro está submetido. Nenhuma legislação financeira europeia ou americana submete o seu produtor ao escrutínio que o sistema financeiro submete o produtor brasileiro. Nenhuma legislação. Nenhuma. E eu procurei examinar todas elas. Portanto, desse ponto de vista, o produtor brasileiro está submetido a constrangimentos legais, a restrições legais que nenhum dos seus concorrentes no mundo está submetido. E isso constitui, para nós, um trunfo que é pouco utilizado na nossa relação com o mercado e com os nossos competidores no mundo. A nossa diplomacia se comporta como se fôssemos malandros prestando depoimento em delegacia. Como se tivéssemos antecipadamente algum tipo de culpa e de responsabilidade que nós precisássemos explicar. Nós estamos às vésperas da Conferência de Mudanças Climáticas que vai acontecer no Brasil e nós não apresentamos a agenda, por exemplo, de um código florestal mínimo que seja obedecido por todo mundo. Que tenha uma base a partir da qual todos os países e todos os produtores tenham o mesmo compromisso ou sejam submetidos à mesma renúncia. Nós deveríamos colocar isso na nossa agenda. Uma das agendas da Conferência de Belém deveria ser exatamente a pretensão legítima do Brasil de que haja uma norma mínima mundial a ser respeitada, como há em tudo. Por que não haveria também nessa questão do código florestal? Por essa razão, eu vejo o futuro da nossa agricultura numa combinação de luzes, que são perspectivas muito boas, por um lado, e de sombras, que são os constrangimentos que nós vivemos. A natureza deles varia, porque eu vi agora no Pará, estou voltando lá de Xinguara e de Marabá, e vi o Ministério Público Federal constituir um conselho técnico para orientar a elaboração de um termo de ajustamento de conduta que não tem uma representação do produtor rural, só tem representação de organizações não governamentais financiadas do exterior ou de uma universidade dos Estados Unidos e uma outra representada por um pesquisador que é ligada a esses interesses das organizações não governamentais financiadas do exterior. O Ministério Público Federal, uma instituição do Estado brasileiro que funciona na Amazônia como o braço jurídico das ONGs, com honrosas exceções. Com honrosas exceções. Eu acho que isso é inadmissível. Agora, nós temos aqui um outro processo, porque se fala de insegurança jurídica. No Brasil, não. No Brasil, nós temos algo muito mais grave. Nós temos no Brasil insegurança institucional. Insegurança institucional é quando não há segurança na relação entre os próprios poderes. A insegurança jurídica é a relação do privado com o Estado. A insegurança institucional é a insegurança na relação entre os poderes do Estado. E eu tenho aqui um exemplo para dar. Marco temporal. Nós temos no Brasil, sobre a mesma matéria, duas posições de dois poderes distintos e posições antagônicas. Sobre o marco temporal, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal revogando o marco temporal. E nós temos uma decisão do Congresso reafirmando o marco temporal. E, por absurdo que possa parecer, as duas decisões estão em vigor. Foram suspensas as ações contra a decisão do Congresso, pelo ministro Gilmar Mendes, que deve ter percebido a anomalia dessa situação, e convocou uma série de audiências que serão, ao final das contas, decisivas para que o Supremo resolva qual a posição que vai prevalecer. Enquanto essa situação permanece, naturalmente se desencadeia uma onda estimulada por interesses que não são interesses dos indígenas. São interesses que usam e manipulam o sofrimento, as carências das populações indígenas para criar um quadro de instabilidade, numa área decisiva para a economia do Brasil. Essa é que é a verdade. Uma área muito importante. E o Brasil? Que recebe da Organização das Nações Unidas uma responsabilidade que seria a atribuição de arcar com uma parte da segurança alimentar do planeta, porque dispõe dos fatores decisivos para essa responsabilidade, que são recursos naturais, que o mundo não tem mais, que são conhecimento de agricultura tropical, oferecido pela Embrapa, pelas nossas universidades, pelos nossos centros de pesquisa, e pela existência dos recursos humanos, que também o mundo dispõe com escassez, que são os produtores rurais. Recurso humano que você não recruta por concurso, que exige laços com a terra que você não pode recrutar por concurso. E o Brasil tem essa possibilidade. Eu acho que, diante disso, nós precisamos olhar na linha do horizonte. Não podemos olhar no casco do navio, no meio da tempestade, porque nós vamos nos desorientar. Acho que o Brasil tem condições de superar essas adversidades, de superar essas dificuldades. O mundo vai precisar da contribuição brasileira para a segurança alimentar, e não só para a segurança alimentar. A preocupação do mundo são duas coisas. Segurança energética e segurança alimentar. Nenhum país do mundo, nenhum, nem de longe, tem as mínimas condições que tem o Brasil para caminhar com segurança nesses dois desafios. E, aliás, ambos ligados à nossa atividade, que é a agricultura, a pecuária, a agropecuária no Brasil. E eu diria, ainda mais, que essa atividade, a agropecuária, que pode se converter em agroindústria, e o excedente da agropecuária e da agroindústria, é que podem permitir que o Brasil venha a se reinserir mais adiante na revolução industrial de quarta geração. O Brasil só voltará a ser um país relevante em alta tecnologia se o excedente produzido pela agricultura, pela pecuária e pela agroindústria, como o café permitiu no passado a industrialização do Brasil e de São Paulo, essa agroindústria pode permitir a reindustrialização do Brasil. Só essa situação é que pode nos permitir. E, lamentavelmente, essa atividade não é compreendida. O Estado brasileiro, quando eu digo Estado, é porque eu não quero me referir a governos. O Estado e suas corporações tratam com hostilidade, tratam com desconfiança, não estendem a mão e nem o apoio a essa atividade tão importante socialmente, economicamente e comercialmente para o nosso país. Esse é exatamente o desafio que nos espera e que nos aguarda. Muito obrigado. Apoio 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 FAP100 Somos parte do milagre no Cerrado Brasileiro CropLife Internacional CropLife Brasil Juntos pelo futuro Linha Aérea Oficial Azul Parceira de Cobertura CNN Brasil Realização